Naquela tarde era você e eu Parece estranho mas não sei bem o que aconteceu Passou tão rápido eu mal podia respirar Com tanta coisa na cabeça e nada pra pensar Eu quero te levar Te levar daqui Pra outro lugar Mas é pra onde ir São lembranças que o tempo não pode mudar Foram promessas que a gente fez sem pensar E no final É de você que eu vou lembrar Se eu te dissesse que o mundo não pode parar E mesmo hoje é com você que eu quero estar E no final É com você que eu quero estar Vem outra noite e eu sei saber o que fazer Eu já não durmo contando as horas pra te ver Só mais um dia só Só mais um beijo e não Perco a esperança de te ter de novo em minhas mãos E são lembranças que o tempo não pode mudar Foram promessas que a gente fez sem pensar E no final É de você que eu vou lembrar E são lembranças que o tempo não pode mudar Foram promessas que a gente fez sem pensar E no final É de você que eu vou lembrar Se eu te dissesse que o mundo não pode parar E mesmo hoje é com você que eu quero estar E são lembranças que o tempo não pode mudar Foram promessas que a gente fez sem pensar E no final É de você que eu vou lembrar Se eu te dissesse que o mundo não pode parar E mesmo hoje é com você que eu quero estar E no final É com você que eu quero estar Como se agora não existisse mais ninguém Sobre a maior falta que eu sinto de alguém É incrível como você me deixou assim Pedindo adeus pra que isso nunca tenha fim Já é fim de noite e eu aqui a te esperar Escreva essa canção para que eu possa me lembrar Daquelas tardes que eu passei junto a ti Os juras de amor para poder se divertir Já não importa o que passou Ou se em tudo a gente errou Deixa eu te fazer feliz Como eu sonhei Como eu sonhei Como você sempre quis Noites acordados sem conseguir te esquecer Textos rabiscados procurando entender Palavras que o tempo não consegue destruir Por toda vontade que eu só encontro em ti Já amanheceu O sol me lembra teu olhar Pego o violão e toco para te lembrar Aquela melodia que eu fiz pra te dizer Não importa o que aconteceu Não importa o que aconteceu Eu só preciso de você Já não importa o que passou Ou se em tudo a gente errou Deixa eu te fazer feliz Feliz como eu sonhei Como você sempre quis 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 Ou se em tudo a gente errou Deixa eu te fazer feliz Como eu sonhei Como você sempre quis